Tavinho, sua bike já tá aqui cara, olha aí, já chegou, tá aí olha, olha o tamanho dela aí ó, 56 Vendo aí ó, aí aqui tem um, tem uma coisa interessante aqui, esse aqui não é o, não é a mesa certa tá, nós só estamos usando ela pra poder montar a bicicleta e ver como é que ela tá, tá, olha o freio, coisa mais doida, esse freio é feito em uma garagem ó, olha aí o traseiro, muito bacana, e extremamente leve, extremamente leve. 20 McLaren